. Favoreceu, né? Puxou pra queda ali. Parecia até um campeonato de segundo mês. Foi aquilo que nós falamos ontem. Ali o Moralha tem que ficar esperto, porque senão pode pintar uma finalização no começo do round aqui. E o Moralha tá levando ele pra dar um passeio ali, né? E foi aquilo que nós falamos ontem, que essa luta prometia e não tá deixando nada a desejar, Arnaldo. É, tá mochilado nas costas do Moralha, levou ele pro corner. Peraí, vamos passear, vamos ali no meu corner. Eu vou receber umas instruções do pé do ouvido. Arnaldo Feitosa tá colado, tá tentando trabalhar o estrangulamento ali pelas costas. Passou o cadeado na cintura do Moralha e tá tentando tirar dele dessa posição, que ficou confortável pro Feitosa. Foi, agora o engraçado foi que o Moralha aceitou, puxou de guarda, né? Logo no início dessa posição, não fez nenhuma defesa. Será que ele confiou no jiu-jitsu dele, Arnaldo? É, não sei não. Parece que tá confiante no chão ali, quando o atleta entrou na perna, ele puxou. Parecia muito mochil, ele foi guardando. Ele já tentou passar no pescoço. Vamos ver se o Moralha aguenta esse castigo, hein? Tá defendendo com o pescoço ali. Não sei se ele vai aguentar essa pressão, mas é muito guerreiro o Moralha. Sim, desde o início tá pegando esse castigo e a pressão, esse peso nas costas, a perna vai começar a ficar cansada, Arnaldo. E pegando o mata-leão, sai de uma enco no outro, só croca mesmo de braço, né? E é pressão o tempo todo. É complicado isso. É o Leonardo Feitosa ali, não quis saber muito de trocação não. Aproveitou o momento, mochilou nas costas do Rodrigo Moralha e tá fazendo o seu. Tá fazendo o seu. Tá fazendo o seu, o Moralha tá sobrevivendo. Mas a mochilada ali do Leonardo Feitosa ali tá sendo eficaz. Ele tá tentando trabalhar volta e meia uma finalização. O Moralha até agora tá defendendo bem. Toda oportunidade que ele tem, ele solta uma pancada no Moralha. E mais uma vez ali tá investindo no pescoço. O Moralha tá se defendendo do jeito que pode. E o Feitosa, meu amigo, não quer saber não, quer levar esse pescoço pra casa. É, e bateu o Moralha, meu irmão. Não teve jeito. Feitosa fez a lição de casa. Mochilou, não abriu mão da posição e finalizou. Verdade, foi uma luta elequisante do início ao final. Ele entrou, conseguiu derrubar e o Moralha aceitou a queda, puxou de guarda. De imediato ele correu pra costa e não saiu mais. Fechou aquele cadeado, Naldo. Do início ao final e finalizou a luta. Não teve, não teve pra ninguém. Então agora ficou manchado o Gerdorgue do Moralha. É, isso aí. Mas olha aí a imagem que fica, é essa aí, ó. Fair Play, os atletas ensaldando. Um engrandecendo o trabalho do outro. Eles sabem que sem o seu adversário, o espetáculo não acontece. Vamos pro resultado oficial, né, Naldo? Vamos pro resultado oficial. Com 2 minutos e 40 segundos do primeiro round. Por finalização, o tradicional, o infalível Mata Leão. Senhoras e senhores, o vencedor, Naldo Feitosa! Senhoras e senhores, o vencedor, Naldo Feitosa!